e aqui mano cara eu viajo nisso aqui velho na moral tipo cara e esse canal aqui mano tô até inscrito nele o cara tipo pega lá o nome ralinho grito e é o canal e versus new boss aí o cara pega e coloca esses npc aqui para para matar os boys da hora cadê mano é muito da hora isso aqui velho E aí e a lá como vai os cara e os cavaleiros aqui dá trabalho para matar mano e aí os cara pega e coloca outros boss e a lá olha mano que da hora velho bicho nem atacou mano só tomou as flechadas e lá quando chega perto eles muda eles muda para espada que da hora velho segundo boss já terceiro boss mesmer o empalador eles conseguem chegar na segunda fase mano e aí e aí e aí ah mano muito bom velho e x agora eles morrem não tem como olha esse golpe você é doido mas eles quase matem caramba mano é muito da hora isso velho ó quase que eles conseguem fi quase que os flechis quase que os arqueiros conseguem passar vai e aí e esse daí o verso relana tio monlai e aguentou não e tem nem como Olha o Motomoto Motomoto do Madagascar Não aguentou também não Hipopótamos dourado Esse bicho aí quase que consegue matar Quase que consegue matar eles Esse ancião Homem-Dragão Dá não, filho Depois que fica no cantinho ali Já era Esse dragão é o de risada Esse dragão é o de risada Olha lá O dragão levanta pra atacar E não consegue A Mimir Mano, é da hora eles atirando a flecha Esse bichão atira junto Caramba Mano, é da hora Mano, esse canal aqui O cara faz vários vídeos Vários vídeos assim Pegando NPC pra matar os boss Olha lá Na hora que ele vai levantar Pra ativar a magia Ele cai de novo Olha lá Não dá, velho Esse daí, ó Ele tem pouca vida Mas o dano Que ele Ele dá, mano É muito alto, velho É tipo assim O outro lá Tinha pouco dano Só que tinha Muita vida Esse aqui tem Pouca vida E tem muito dano Vai sobrar uma Ah, sobrou dois Ah, eles mudaram pra espada Não dá, velho É muita apelação Não tem o que fazer E ainda ficou dois lá atrás Tacando flecha ainda Olha esse aí Já tombou Que da hora, velho Esse cara tacando flecha, mano É tudo juntinho Ih, esse daí Coitado As flechas lá na barriga dele Um montão Um montão de flechas Na barriga Ai, caramba Oxa 955 7353 de dano Oito mil Nove mil Dez mil Cê é louco Não dá, velho Não dá, velho Vai, velho Mais um ataque Mais um ataque Ela matava Olha Mais um ataque Ela matava Os 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 Arqueiros Ixi Aqui não deu em nada Quer ver Outra de vida Que o Que o Radan tem Matou todos Numa paulada só Acabou Morreu tudo Ixi Lascou Agora já era Morreu Ai, caramba Aqui só sobra Uma Só teve Um Se eu me lembro Só sobrou Um Ela morreu Todo mundo Só que sobrou Um Foi o Arqueiro Lá no fundo Ele que vai matar Olha lá Sobrou lá Vai matar Aqui quase que ele esperto Também Mano Que arco Que arco Que arco Forte Derruba Derruba Da primeira Engraçado Que o jogo Ele já detecta O O inimigo Mesmo ele não tendo Aparecido Já Mano Eu não sei Que vídeo Que eu assisti Que o cara Explicava Como que Funcionava O O O Ataque Dos NPC No Dark Souls Que fala Que eles Ficam Tipo Num Numa Posição De Eles só Os NPC Eles só Ativam O ataque Quando você Quando eles Reconhecem Que você Tá com a arma Na mão Tipo Se você Tiver Sem Arma Na mão Eles Ainda Vai Fazer Um Cálculo Ainda Tipo Assim Esse Cara Ele Vai Atacar Se você Tiver Sem Arma Na mão Ele Demora Mais Para Atacar Agora Se você Chegar Já Com Arma Na Mão Ele Já Parte Para O Ataque A planta Vai Aparecer Bem De Baixo Do Soldado Cara E Morre Esse Daqui Eles Não Conseguiram Não Aqui Eles Não Conseguiram Não Esse Bicho Tem Vida Para Caramba Vida E Dano 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 Muito Alto Caramba Eu Machuquei O Meu Braço Eles Lutaram Contra Esse Bicho Eu Não Lembrava Quase Que Eles Perdem Também Para Para Essa Como é O nome Desse Negócio Chama Chama Frenética Medra A Lorde da Chama Frenética Mitter A Mãe dos Dedos Não aguentou nada também Acabou aqui Muito bom Mano, tem um Tem um que é da Da Malenia Tem um que é da Malenia Que ela mata todos os bosses Do Da DLC Tem um da Malenia Que ela mata todos os bosses da DLC Cadê? É que é esse? Não Ah não Aqui é a Relana Acho que é esse que eu vi 43 minutos O Malenia Passando o carro Em todos os bosses do Do Elder Ring Level 20 Blacks Malenia Não Escarlate Ou seja Ela tem um poder Pesado Além da cura A cura dela é roubada A cura da Malenia é roubada Fora aquele poder lá Que ela solta da flor E tira uma vida do caramba Enquanto ela está batendo A vida dela está voltando Ela tem roubo de vida Então mano Para ela morrer É muito difícil Ela morrer Muito difícil Ela morrer Malenia é roubada A boneca A personagem mais roubada De todos os Dark Souls Eu acho que é a Malenia A boneca tem roubo de vida Caramba Nunca teve isso A boneca tem roubo de vida